E aí, pessoal, bermuda, a partir de R$10,00 promoção, várias cores bem fresquinhas, tem amarela, laranja, azulada, azul, marinho, chique, a partir de R$10,00 promoção, chique. Tudo isso aqui na Feira Livre de Aparecida, São Paulo. A blusinha feminina, a partir de R$20,00. Muitos tênis bacanas para vocês poderem adquirir aqui. A blusinha, a oferta, a partir de R$20,00. Pelo que estou vendo, é com bojo. E vamos vendo o que a gente vai conseguindo por aqui. Bem bacana, hein? Como se diz aí, a presença. Pra quem gosta de chapéu aí, ó. Uns bolinhas para a criançada brincar um pouco, né? Até as maiores também, chique. E aí, ó. Daqui a pouco, já, já, eu já chego na outra ala ali, aonde fica os restaurantes. Lá tem bastante, como se diz, ao outro lado aqui, cheio de bancas. Vamos ver o que a gente consegue ver lá. E aí, ó, a gente chega nas cadeias, bota a mochila. Ó, opa, joinha. Querida, dura. Joinha. Ó. Boa tarde, boa tarde. Oi, amigão. Gostaria de falar mais algumas coisinhas aí da sua banca, querida? Ó, que benção. Qual que é o seu nome? O nome é Marcos. Pessoal, o nome dele aqui é... Posso mostrar pra vocês? Pode. Pessoal, esse aqui é o Marcos. Ele vai falar um pouquinho aí do... Das mochilas, pochetes pra vocês. É, o seu nome é Marcos. Qual que é a sua ala e a numeração da sua banca? Minha lá é... A Laê, 40. Tá? Chique. Tem aluguel que é perto do Teó do Papa, 2. Tem uns preços bons aqui nas mochilas, bolsas. Isso, ó, pessoal, bacana. 80 reais. Ó, pessoal, variedade. 60 reais. Ó, 60 reais, pessoal. A de louro dá 60. Aquela lá dá pra ver 35. 35. Amigão, e quanto que tá custando essa daqui? Tá custando 38. Ó, pessoal, precinho barato, promoção, como se diz. Tá barato, hein? Corra pra cá, que... Querida fazer 35. Ó, pessoal, que chique. E as mulheradas também que gostam muito de bolsas femininas. Vamos lá, quanto que tá custando essa daqui? Essa aqui é pra homem e pra mulher ou é só feminina? Essas aqui. Não, é bolsa por viagem, é o de seto. Ah. As trinta vai fazer 65. 65. 60 reais. 60 reais. Essa grandona vai fazer 55. Ó, pessoal, 55, essa azul aí, ó. E essa bolsa, essas bolsas aqui de... São coros? 40 reais. São coros? É, são corvinha. Ah, sim. 40 reais. 40 reais. 40 reais.